Léo! Cabe aqui a gente fazer duas diferenças. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Você falar inglês, você ter a proficiência, a fluência no idioma, não é um requisito imigratório. Ao contrário do Canadá, Nova Zelândia, onde a proficiência no idioma conta pontos para o seu pleito imigratório, na legislação imigratória americana, não. Não é um fator a ser analisado para aprovação do seu caso. Porém, eu sugiro e oriento com empenho que você tenha, sim, influência no inglês ao chegar em território americano. É isso que vai definir o nível de função que você vai executar em solo americano. Normalmente, as pessoas que estão com pleito imigratório, elas têm uma carreira solidificada, uma carreira consolidada no Brasil, já atuam numa função destacada. E para você continuar atuando nesse tipo de função em solo americano, você vai precisar muito do inglês. Em que pese algumas pessoas falarem o contrário, ah, você está indo para Orlando, você está indo para um lugar que tem muito brasileiro, não precisa do inglês, precisa sim. Para você atuar de forma profissional, em alto nível, você precisa ter fluência no inglês, sim. E mesmo em funções um pouco, de um nível hierárquico um pouco menor, o inglês vai ser um grande diferencial na hora de você se inserir no mercado. Tá bom, pessoal? Então, estão indo para os Estados Unidos? Tem que falar inglês, sim. Não quer dizer que você não possa dar entrada no seu pleito imigratório sem falar inglês. É bom a gente deixar claro isso aqui. Dê entrada no seu pleito imigratório e você vai ter aí um ano e meio, dois anos até a finalização do seu pleito, para já chegar em solo americano com uma fluência aceitável. Você, logicamente, não vai chegar como um native speaker, como um falante nativo. Você vai chegar com o inglês necessário para você obter sucesso aí na busca de emprego. Aquele abraço, pessoal! Léo! 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 Léo!